E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, 200 clubes NFC galera! E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o Bahia 9 e meia lá na Fonte Nova. O Vasco tem uma missão difícil, que é sair de lá com a vitória. Faz muito tempo que o Vasco não vence o Bahia jogando fora de casa, porém tabus são feitos para serem quebrados, então o Vasco vai em busca hoje de quebrar esse tabu. E eu acredito que o Vasco jogando com a vontade, com a raça, com a dedicação que jogou na partida contra o São Paulo, pode fazer um bom jogo lá contra o Bahia e pode sair com resultado positivo. É claro, você pode perder, ganhar ou empatar, mas tudo é a forma como o time vai jogar o jogo. E o Vasco tem que jogar com a mesma dedicação, com a mesma vontade e sem medo. O Vasco não pode ter medo de enfrentar o Bahia lá. Se for entrar em campo com medo, o Vasco estará fadado à derrota. Então tem que jogar pensando em vencer do primeiro ao último minuto. Tem que jogar buscando a vitória. Isso sim, o Vasco tem que fazer para sair com os três pontos. Beleza? Deixa o like aí embaixo. Muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível e a escalação do Cruz Maltino. Show! E vai fazer sua aposta no Vascão hoje. Vai apostar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você quer aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet você está pago, não tem erro. E você apostando pelo meu link aqui no comentário fixado, cara, tem ainda mais sorte em seus aposta. Show? Bora para o vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para essa partida de logo mais contra o Bahia lá na Fonte Nova. O Vasco terá novamente o Léo Jardim no gol como seu goleiro titular. Terá na lateral direita o Paulo Henrique. Deve ter a manutenção do Paulo Henrique na lateral direita. O Puma não entrou bem no último jogo, na minha opinião. E eu acho assim que o Paulo Henrique fez um bom jogo na última partida contra o São Paulo. Se ele mantiver o nível de atuação que ele teve, pode ser importante. O Paulo Henrique melhorou na parte técnica. Acertou mais passos. É isso que falta para o Paulo Henrique. Ele tem velocidade, ele tem força física, ele tem vontade. Mas a parte técnica estava muito mal do Paulo Henrique. Tomara que ele recupere bem essa parte técnica para poder voltar a ajudar o Vasco. A dupla de zaga, mais uma vez, deve ser Maicon e João Vitor. João Vitor ganhou a vaga de titular do Léo. É um zagueiro importante para o Vasco. É um cara que tem muita velocidade. Então, ele consegue muitas vezes recuperar as jogadas. É um cara que consegue antecipar os lances. E o Maicon é um zagueiro mais posicional de fato. Na lateral esquerda, teremos novamente o Lucas Piton como titular. O Vasco tem que jogar mais uma vez no seu limite técnico e físico para conseguir sair com o resultado. O Lucas Piton, a gente sabe da importância dele. É um lateral que ultrapassa bem. Um cara que vai buscar cruzamentos para o Ferretti. Um lateral que consegue associar as jogadas. É bom de jogo coletivo o Lucas Piton. Mas também tem que ficar esperto com a parte defensiva. O Bahia é um time que trabalha com transição rápida em toques e em velocidade. Então, o Vasco tem que ficar esperto. A dupla de volantes do Vasco, mais uma vez, deve ser o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. E os dois jogam praticamente na mesma linha. Só que acontece que quando um avança um pouco mais, o outro fica um pouco mais para segurar o sistema defensivo. Caso o time sofra um contra-ataque. Mas eles se alternam. O Matheus Carvalho e o Hugo Moura. Os dois são os jogadores que vão ter bastante pegado no meio de campo. O Matheus Carvalho até com a liberdade para subir um pouco mais a marcação pressão em cima de um dos meias do Bahia. E o Hugo Moura um pouco mais posicionado. Acredito que o Hugo Moura vai tentar ali cuidar de proteger a área do Vasco. Tentar parar Cauli, Jean Lucas e o próprio Everton Ribeiro. Que são os jogadores mais qualificados, de fato, do meio de campo do Bahia. Jogando como esse meia armador, o time do Vasco terá o Guilherme Estrela mais uma vez. Estrela fez um bom jogo contra o São Paulo. É claro, é um jogador que ainda pode oscilar e tudo mais. Porém, é um cara que mostrou o potencial e vai ganhar mais uma oportunidade no time do Rafael Paiva. Tomara que faça mais uma boa atuação, que participe com gol, com assistência. E, cara, o Guilherme Estrela dá uma dinâmica melhor ao meio de campo do Vasco. É um cara que realmente é um meia, então ele chega na parte de ataque. Ele ajuda na recomposição. É um jogador que tem fôlego para correr o jogo todo. Até porque é um jogador jovem. Esse meio de campo todo do Vasco não é um meio de campo velho. O time do Vasco não é um time velho. É um time jovem. É um time ali que tem uma boa idade, tirando o Maicon, que é um pouquinho mais acima da média. E o Verrete de idade. Na ponta direita teremos o Adson. A importância de você manter o Adson na ponta direita. Fez um bom jogo. Está confiante. É um jogador que tem a parte técnica para desequilibrar a favor do time do Vasco. E, mais uma vez, eu espero que tenha um trabalho de parceria do Adson com o Paulo Henrique. O Adson é um jogador muito inteligente para fazer tabelas. Então, pode ser importante o Adson e o Paulo Henrique trabalhando, talvez com o Estrela, com o Hugo Moura, aproximando um pouquinho mais. Para fazer tabelas aqui em cima das costas do lateral do Bahia. E tentar fazer cruzamentos ou finalizações diretas para o gol. É uma jogada que o Vasco tem interessante quando o Adson está em campo. Do lado esquerdo teremos o David no comando de ataque. David, né? Cria do Vitória da Bahia. Grande rival do Bahia. E, assim, é um jogo que ele com certeza vai querer mostrar um bom futebol. Vai querer marcar um gol. Tomara que participe novamente bem do jogo. O David é um jogador que tem força física. É um jogador que tem um bom arranque. Se ele conseguir finalizar melhor as jogadas, vai ajudar muito o time do Vasco. O David é um jogador que pode ser importante. Tanto ele como o Adson para as puxadas de contra-ataque do Cruz Maldino. Para as jogadas na última linha. E o Verrete vai ser muito importante para segurar a bola no campo de ataque. No momento que o Bahia estiver pressionando. O Vasco der um chutão. Algo do tipo. O Verrete vai ser importante para segurar essa bola no ataque. Conseguir arrumar uma falta, fazer um pivô, clarear uma jogada. Vai ser extremamente importante. Fora também a parte aérea ofensiva do Vasco com o Verrete. O Vasco ganha sempre essa fase ofensiva. Para as jogadas de cruzamento de Paulo Henrique, de Lucas Piton. O Verrete é um atacante que ele costuma vencer a maioria dos duelos pelo alto. Então é mais uma jogada importante que deve ter no time do Vasco. As opções de primeira para entrar no banco de reservas. E no segundo tempo, pensando em um Vasco já um pouco mais cansado. Vai ter o JP. O Vasco terá a opção no meio de campo também. Para a substituição de jogadores. O JP para a entrada no lugar do Estrela. O Rossi para entrar no lugar do Adson. Não é uma grande opção, mas é uma opção. Também terá a opção do Ryan mais uma vez. A opção do Cleiton para tentar substituir o Verrete, caso seja preciso. Teremos a opção do esforço do Zé Gabriel para entrar no decorrer do jogo. Tentar preencher aqui o meio de campo, caso o Hugo Moura e o Matheus Carvalho também estejam cansados. Mas esse é o time do Vasco que vai enfrentar o Bahia. Tomara que nós possamos fazer um grande jogo. Tenho certeza que a torcida vai comparecer em grande número. E é isso, rapaziada. Curtir o vídeo de hoje. Pode botar no like, se inscreve no canal, ative o sininho. Compartilha o vídeo nos grupos de Vasco do WhatsApp. Eu fico nessa. Abração no frontiers com nós. Fui! 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 Fui!